Eu sou a favor das causas justas. Eu, quando ouvi a reportagem, que o cidadão rouba, falar a palavra roubar, me rouba 800 mil reais e deixa a criança morrer, tendo, você sabe, eu não aguentei. E vi a traição que ele fez com os amigos dele, com os amigos dele. Eu tomei as dores das pessoas que confiavam nele. As pessoas que gostavam dele, que confiavam nele, as pessoas que depositaram o Pix e a criança morreu. A gente não pode ficar calado. O silêncio dos bons me incomoda. Ali não foi o Marcel político, não foi o Marcel, não. Foi o Marcel que ninguém falava nada. Ninguém falava absolutamente nada. Se fosse qualquer outra pessoa, não sei se por ser repórter, qualquer outra pessoa, ninguém queria nem falar nenhum nome. E eu sabendo, e eu sabendo do nome. Então, tá aí. Eu tomei uma causa que não foi o político Marcel, foi o cidadão Marcel. Pessoas que acreditavam, amigos nossos, que acreditavam naquele cidadão, que apostaram tudo, que apostou tudo naquele cidadão. E tomou uma apoiada pelas coisas. Mas você tem confirmação de que realmente... Ele é ladrão. Tem confirmação de que ele é ladrão e ele vai ser preso. Fala que Marcelo tá dizendo que Marcelo Castro vai ser preso em 30, 40 dias, vai ser preso. Não tem pra ele correr, não. Por que é que tá essa demora, então? Vai, porque a investigação são 15 casos. É engraçado que a gente tá tentando ter informação sobre esse caso e ninguém pode... E o delegado... Você é a única pessoa que fala. O delegado é muito sério. É muito sério com isso, filho. É muito sério. São 15 casos. O delegado não vai acabar por ação antes de averiguar os 15 casos. Vamos lá. Vamos lá.